A tecnologia tem transformado diversos setores da sociedade e a educação não é exceção. Países ao redor do mundo estão adotando soluções digitais para melhorar o ensino e a aprendizagem. Um dos exemplos nesse sentido é o da Estônia, um pequeno país báltico com cerca de um milhão de habitantes. O país tem se destacado como um dos pioneiros no uso da tecnologia na educação. Desde a década de 90, após a sua independência da União Soviética, a nação decidiu investir fortemente em digitalização, criando uma das sociedades mais conectadas e inovadoras do mundo. Lá, os diretores e responsáveis pelas escolas públicas são incentivados a solucionarem os problemas de professores e estudantes da forma mais inovadora possível. O país tem se tornado referência em educação no continente europeu, onde as autoridades públicas não pensam em quanto investir, mas sim em como investir. Enquanto isso, no Brasil, a educação apresenta sinais de definhamento. Dados indicam que 6% do produto interno bruto brasileiro são investidos na educação, acima da média mundial. Entretanto, de acordo com a prova PISA 2022, 7 a cada 10 estudantes de 15 anos de idade não sabiam o mínimo esperado em matérias como matemática. A pandemia de coronavírus é apontada como principal causa do desempenho relativamente baixo. O fenômeno, que forçou a mudança da sala de aula para o mundo virtual, deixou diversos professores e até mesmo alguns estudantes verdadeiramente perdidos. Desde então, foram surgindo diversas ferramentas pedagógicas com a intenção de facilitar a vida de alunos e professores. E a implementação dessas ferramentas tem ocorrido de forma predominantemente individual, com cada professor aplicando-as na sua didática. Um desses professores é Bruno Elias. Ele leciona Biologia na Escola Cândido Portinari, em Rolim de Moura, e produz videoaulas para revisão, utilizando ferramentas de inteligência artificial para a narração e a ilustração dos vídeos. A inteligência artificial é uma realidade hoje em dia. Ela está presente no nosso cotidiano, ela é uma novidade. E mediante os desafios que o novo ensino médio nos propôs, como por exemplo, ter apenas uma aula de biologia ao longo da semana, isso se tornou um problema porque às vezes a gente não consegue tirar dúvidas e tudo mais. Então o que aconteceu? Eu tive a ideia de utilizar inteligências artificiais para poder gerar vídeos, para subsidiar a aprendizagem dos alunos. E com isso eles conseguiram verificar os temas, poderiam estudar em casa com vídeos curtos e rápidos, que tivessem a qualidade que eu gosto de manter nas minhas aulas durante o processo. Como ela é muito nova, então ainda tem muita coisa a ser descoberta em suas potencialidades. Nessa situação, uma formação que a secretaria pode fazer, na verdade ela já fez alguma, eles estão se estudando isso, é algo que vai implementar e vai fazer crescer a sala de aula e crescer ali o professor e o outro profissional. Isso por quê? Porque elas são muito úteis, elas disponibilizam recursos que agilizam o nosso fazer em sala de aula. A professora Daniela Almenara, que leciona física na escola Luísio Pinheiro Ferreira, também utiliza tecnologia na sua didática, promovendo jogos digitais na sala de aula para fixação de conteúdo. Então, hoje não tem como a gente fugir do uso dos recursos tecnológicos, eles estão presentes na nossa vida o tempo todo, a gente utiliza isso no nosso dia a dia, quando a gente vai fazer uma operação bancária, quando a gente vai acessar a internet. Então não tem como a escola fugir a essa responsabilidade. Além do mais, elas auxiliam bastante na preparação e na execução das aulas. coisas que a gente devava horas fazendo, hoje em poucos minutos a gente consegue fazer utilizando recursos tecnológicos, utilizando softwares. Então, assim, vai desde aquela coisa mais básica, que é o PowerPoint, que a gente utiliza para as apresentações, ou o documento do Word que a gente usa para fazer os planos de aula da gente, até a utilização de jogos, que a gente já utiliza em sala de aula com os alunos. E o boom do momento é a inteligência artificial, que tem facilitado bastante a nossa vida, de um lado, porque auxilia a gente no planejamento, mas também dificulta no outro, porque a gente vê que os alunos estão utilizando isso e a gente tem que encontrar uma forma de utilizar isso a nosso favor. Apesar dos avanços, o uso da tecnologia na educação no Brasil enfrenta significativos desafios. A infraestrutura tecnológica nas escolas, especialmente na rede pública, evolui a passos lentos. Muitas instituições carecem de acesso à internet de alta qualidade e equipamentos adequados, o que limita a eficácia das iniciativas digitais. Leonardo Carvalho, Head de Educação na empresa CYROL, que desenvolve ferramentas digitais para gestão didática, concedeu uma entrevista à nossa equipe a respeito do tema. Quando a gente fala da tecnologia dentro do ambiente educacional e dentro das instituições de ensino como um todo, a gente precisa separar um pouco as estruturas onde a tecnologia trabalha como apoio. Lembrando, gosto sempre de reforçar, que a tecnologia é meio, ela não é fim. Então ela entra como um apoio, como um suporte dentro das instituições de ensino. Quando a gente vai para o âmbito da gestão, a tecnologia hoje é essencial e ela é uma condição signora não para a sobrevivência da instituição de ensino. Então, se utilizar disso, mas para conduzir os alunos para o melhor ponto do conhecimento. Então, a tecnologia dentro da sala de aula, quando se fala da gestão, no caso do professor, poxa, o professor gastando tempo fazendo chamada, fazendo avaliação de presença dos alunos, isso aí a tecnologia já consegue resolver, então ele tem que usar o tempo dentro da sala de aula realmente para a disseminação do conhecimento e para desenvolver o senso crítico dentro dos alunos com relação àquilo que eles já, via tecnologia, buscaram ali fora. Então o professor, ele consegue, ele tem que usar dessa tecnologia, seja para fazer uma dinâmica, seja para tornar a aula mais interativa, seja para trazer o aluno mais para próximo através da tecnologia, ou seja, usar a tecnologia como meio e não como fim, para que ele utilize daquilo e consiga colocar esse senso crítico dentro dos alunos para que eles usem a tecnologia da melhor forma possível também. O especialista também fala sobre a dificuldade na implementação das ferramentas do ensino brasileiro. A gente tem um mercado extremamente regulado e isso traz grandes desafios para as instituições de ensino, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Então, dentro desse mercado, hoje, a gente anda tendo um grande desafio de como a tecnologia pode apoiar as operações ou pode apoiar o ensino como um todo. Então, hoje, a gente vê um grande desafio. Esse ano, a gente, particularmente, tem visto uma queda em todos os relatos das grandes instituições abertas em bolsa, da dificuldade na captação de aluno, mesmo tendo ali um, dada a concorrência, principalmente no mercado privado, entre as instituições no formato de trazer esse ensino e de conseguir cativar esse aluno. Então, hoje, as instituições têm um grande desafio de se diferenciar. Hoje, a gente tem uma grande oferta, grandes instituições de ensino, vários modelos de ensino, vários formatos de ensino que, inclusive, vêm sendo questionados. Então, a gente precisa entender como que as instituições conseguem se diferenciar para que aquele aluno crie um vínculo com aquela instituição e, a partir desse vínculo, ele consiga fazer a retenção, fazer a permanência desse aluno de uma forma mais perene e não se perca esse aluno para uma outra instituição, às vezes, por uma questão puramente financeira ou porque ela é um pouco mais barata. O exemplo estoniano lembra que o uso estratégico integrado da tecnologia na educação pode trazer resultados significativos, preparando as próximas gerações para os desafios do futuro. Enquanto muitos países, incluindo o Brasil, ainda debatem como introduzir a tecnologia nas escolas, a Estônia prova que a chave para o sucesso está na visão a longo prazo e no investimento em uma base sólida para o futuro digital. Mas a gente também tem que olhar para uma realidade brasileira onde a gente pega um estudo da Vivo Telefônica, feita recentemente, inclusive, que mostra que o Brasil, a gente tem uma região sul onde a gente tem mais de 80% da população, dos alunos, com acesso a uma internet, acesso a tecnologia, mas a gente vai para uma região norte onde menos de 30% desses alunos têm esse acesso. Então, ou seja, é a tecnologia que vai resolver o problema da educação no Brasil? Não. Mas ela pode ser um meio. Mas, a partir disso, a gente precisa dar acesso. Então, eu acho que antes até de se discutir se a tecnologia é uma saída, é uma forma de resolver a questão educacional brasileira, a gente tem que olhar para a inclusão digital e conseguir ter uma equidade nacional desse tipo de acesso. Então, a gente precisa ainda olhar para o nível de disparidade de inclusão digital que ainda existe dentro do nosso país antes até de se discutir se realmente a tecnologia vai resolver ou não. Enquanto isso, a gente fica discutindo esses pormenores de deixar aluno com o celular na sala de aula ou não deixar aluno com o celular na sala de aula. utiliza a tecnologia ou não utiliza? Isso principalmente no ensino básico. Indo para o ensino superior, isso já é uma presença. Então, a gente precisa separar bem isso e não botar isso tudo dentro do mesmo saco para falar que a tecnologia resolve ou não qualquer tipo de problema.